Nota de Falecimento É com profundo pesar e imensa tristeza que comunicamos o falecimento de Elvis Mendes, distinto presidente da Aparecida e estimado membro da comunidade esportiva. Ele nos deixou aos 46 anos, após uma corajosa batalha contra o câncer. Elvis Mendes será lembrado não apenas como um líder visionário no futebol, mas também como uma figura inspiradora, cuja paixão e dedicação ao esporte transformaram a Aparecida em um exemplo de sucesso e perseverança. Sob sua liderança, o clube alcançou marcos históricos, incluindo o memorável título do Campeonato Brasileiro da Série D na temporada de 2021. Sua partida deixa um vazio imenso não apenas no futebol, mas também nos corações de todos aqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo. Elvis era mais do que um presidente, Ela era um amigo, mentor e uma verdadeira força motriz para o bem no esporte. Neste momento de luto, estendemos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e a todos na comunidade da Aparecida e a todos. Que possamos encontrar conforto nas muitas memórias alegres e nas realizações extraordinárias que ela nos deixou. A partida de Elvis Mendes é uma perda mensurável, mas seu legado e as fundações que ela construiu na Aparecida e no futebol continuarão a inspirar gerações futuras. Que ela descanse em paz. Em nome de todos que compartilharam momentos, vitórias e desafios com Elvis Mendes, expressamos nosso profundo agradecimento por seu incansável trabalho e paixão. Sua luz brilhará eternamente em nossos corações e na história do clube. O impacto crescente do câncer na sociedade moderna. Nos últimos tempos, temos observado um aumento alarmante nos casos de câncer, uma doença que afeta milhões globalmente. Este aumento pode ser atribuído a uma combinação de fatores. Primeiramente, a expectativa de vida está aumentando, e o câncer é mais prevalente em idades avançadas. Além disso, a detecção precoce melhorou, levando a um aumento nas taxas de diagnóstico. Fatores ambientais e estilos de vida modernos também contribuem significativamente. A exposição a poluentes, substâncias químicas nocivas, o aumento do consumo de alimentos processados, o tabagismo, e a falta de atividade física são fatores de risco conhecidos. Esses elementos, combinados com uma maior conscientização e melhores métodos de diagnóstico, resultam em um número aparentemente maior de casos de câncer. A boa notícia é que muitos tipos de câncer, quando detectados precocemente, são tratáveis. Este cenário ressalta a importância de um estilo de vida saudável e do acesso a cuidados de saúde e de qualidade para prevenção e tratamento eficazes. Esse eixo foi glorificado aqui com esse título. O acesso já tinha vindo, estava maravilhoso, mas o título veio para coroar. Mas todo o trabalho desse grupo, que é um grupo sério, um grupo realmente de guerreiros. E está todo mundo de parabéns. Está aí, vai receber agora das mãos do Manuel Flores, diretor da CBF, também do presidente da CBF, a premiação pelo título de campeão brasileiro da Série D.